A gente tem uma sensação quando faz um falsete, a gente tem uma sensação quando faz a voz de cabeça Mas é tudo termos pra explicar essas sensações, porque a nossa voz é uma só, tá? Nossa voz é uma só Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cassio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal E no vídeo de hoje nós vamos analisar a Miley Cyrus cantando Nothing Breaks Like a Heart ao vivo Então vamos lá, porque essa foi uma recomendação que me mandaram lá no Instagram, tá? Se eu não me engano, então bora conferir Bonito, tô gostando, parece que vai ser de muito bom gosto essa performance, pra mim, tá? Pra mim, sempre lembrando que pra mim Que eu gosto de performances assim, que eu consigo ouvir bastante os instrumentos, né? Que tá mais acústico, vocês já sabem disso Nossa Caraca Ai tá, tô gostando Porque entrou aquela batida muito sutil Eu adoro baterista que consegue fazer uma... Vocês já viram como eu surto com o baterista do Justin, né? Que faz uma batida legal Baterista que tem sensibilidade, não quer só bater e meter o louco E o violão, bonito, bem dedilhado, bem devagar, bem no fundo A voz da Miley, muita pressão A voz da Miley tem muita pressão, né? É como se eu falasse assim com vocês, ó Mas ela canta assim, tá? Muita pressão subglótica Viu como ela nem mexe a boca? É uma pena ter que pausar porque eu tô gostando tanto Tá muito bonito os instrumentos, olha De verdade, de verdade Tá bonito pra caramba Queria cantar assim com uma galera tocando desse jeito aqui Eu nunca parei pra acompanhar muito o trabalho dela Já ouvi várias músicas, né? Porque quem nunca ouviu várias músicas da Miley? Mas nunca tinha parado pra ouvir ela cantando ao vivo E ela canta bem pra caramba ao vivo Fiquei surpreso Ela é uma cantora realmente, assim Uma das top que a gente tem, assim Caramba Ai, sério Ah, calma Ela deu um ataque ali que a gente vai voltar de novo, tá? Mas que coisa bonita E vocês veem o trabalho por trás de uma música, né? Pra cantar, pra fazer essa performance aqui Chamou uma galera dos instrumentos ali de cordas friccionadas Com um regente ali Não sei se eles chamam de regente, mas enfim Orquestrando Que trabalho por trás, né? A gente pensa que é só um videozinho Que é só uma musiquinha Mas olha o trabalho Olha o comprometimento, né? Pra entregar isso aqui pra nós Vamos voltar aqui A voz da Miley Ela acontece quase que predominantemente lá atrás, né? E com aquele chiado Que a gente ouve muito presente na voz dela Mas aqui, por exemplo, nesse ataque Ela chegou a trazer aqui pra frente, né? Teve um momento que ela trouxe numa região mais... Não ficou nasal Eu digo que a região foi mais aqui na frente Perto dessa região do nariz Perto da região nasal E chegou a encostar no belting ali Naquele brilhozinho que deu Muito legal Só quero pontuar uma coisa, tá? Eu falo Ah, encostou no belting Ah, ela faz um drive Ela tem o chiado na voz, né? Mas assim, gente São tudo sensações São tudo termos criados, tá? Porque não é a voz belting Não é a voz de peito Não é a voz de cabeça A gente só tem uma voz A gente não tem dez vozes diferentes A gente tem uma voz só O falsete Voz de peito Voz de cabeça Voz belting São tudo termos criados Pra explicar melhor Pra visualizar melhor As sensações que a gente tem Na hora que canta, tá? Então assim A gente tem uma sensação Quando faz um falsete A gente tem uma sensação Quando faz a voz de cabeça Mas é tudo termos Pra explicar essas sensações Porque a nossa voz é uma só, tá? Nossa voz é uma só Lá atrás, tá vendo? E com o chiado sempre Ah, falhadinha Essa falhadinha eu já mostrei, né? Parece que a gente interrompe o ar Mas na verdade a gente se solta mais Tu solta mais Experimenta fazer É tipo isso Claro que eu fiz exagerado Pra vocês ouvirem, né? E fica bonito, né? É o violão que tá fazendo aquele Eu tava achando que era o baixo Que tava fazendo aquilo Mas eu tô achando que é o violão Ah, muito bonito Sério mesmo Olha, essa voz aqui Foi uma voz que ela fez Sem ideia de mistura de registro, né? Tem uma coisa que me deixa curioso com a Miley É se ela não sente um cansaço na voz Eu queria realmente saber isso dela Assim, tu sente cansaço na tua voz? Porque ela canta com uma pressão alta O tempo inteiro Pressão alta Parece que ela tá com pressão alta, né? Eu digo pressão subglótica, né? Ela canta com uma pressão subglótica Alta, né? O tempo inteiro Então eu queria saber Se ela não sente a prega vocal sobrecarregada De novo Muito bonita, gente É assim Eu não queria ficar pausando o tempo inteiro Mas vocês sabem que eu preciso pausar Senão o vídeo tem problema Tem vídeos que eu pauso pra caramba E mesmo assim dá problema O que eu acho legal na Miley, tá? Eu acho legal que a voz dela é muito diferente A gente ouve e já sabe que é dela O ao vivo no estúdio é a mesma coisa Ela faz as mesmas coisas que ela faz dentro do estúdio Ela consegue fazer no ao vivo E isso é muito legal Parece uma coisa básica, né? Mas tem muita gente que não faz isso A gente sabe Uma coisa que eu acho interessante nela É essa influência que ela tem no counter, né? Teve gente que me falou que o pai dela veio do counter Mas é muito legal ver que a influência do counter segue nela Ela não é uma cantora pop Não é uma cantora pop Ela tem uma influência ali muito diferente Qual cantora pop que vocês viriam fazendo uma apresentação dessas? Se tu tem mais alguma sugestão de artista Por favor, deixa aqui nos comentários Inclusive deixa com uma justificativa Fala assim, ó Cássio Reage a essa pessoa cantando Porque ela faz isso no show A voz dela vai muito pro agudo Ela faz uma técnica absurda Que eu não sei nem o que que é Então assim, me dê algum spoiler do que que acontece Me dê algum spoiler Porque aí aumenta muito a chance De eu pegar essa performance que tu me deu, tá? Se tiver algo realmente legal Que acontece nessa performance E tu quer que eu mostre aqui no canal E explique o que que tá acontecendo ali Deixa esse spoiler no comentário Vai aumentar muito a chance de eu escolher o teu comentário Pra fazer de vídeo, beleza? Então também não te esquece de me seguir lá no Instagram Porque tu tá perdendo tempo A gente tá fazendo mentoreias gratuitas Fora os conteúdos diários A gente tá fazendo mentoria gratuita no Instagram Segundo domingo consecutivo que acontece E se tu não me seguir lá Tu não vai poder participar Então quer entrar ao vivo comigo? Quer cantar uma música? Quer receber uma orientação ao vivo minha Do que fazer com a tua voz? Do que melhorar? Do que estudar durante a semana? Me segue no Instagram, beleza? Estão acontecendo lá essas mentorias Por hora, a análise tá feita E até mais